Toca Vlog na marginal do Rio Tietê Trânsito intenso De mil volts Indo passar a gente para o Honda Cross Será que o Chico? Opa, não dá pra passar não Ele não deixa ninguém passar Ele é um caminhão da puta Fica na esquerda Vai ter o retrovisor desregulado Só de raiva Quebrada não quebra não Mais ou menos É isso ai, estamos cheios do peso no baú Caminhão caranguejo aqui andando de lado A maioria desses caminhões é agrária Tiozão andando de lado Tiozão andando de lado Acidente Ou caminhão quebrado Muita calma nessa hora tiozão Ta vindo a moto O cara da moto Que diacho será isso Uma amizade Fazendo alguma Laca porra Resumindo Não era porra nenhuma Tiozão andando de lado Até o próximo vídeo Tiozão andando de lado